E aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo negócio seguinte se ri perde o desafio beleza que vai assistir mais um videozinho aqui com os momentos mais engraçados do GTA 5 que me faz rir então não não eu vou tentar não rir Beleza então bora dar o play que lembra que o vídeo original está na descrição vai E aí E aí E aí E aí e eu vou ter que tirar essa música velho que uma música bem legalzinha e caramba que isso peraí deixa eu voltar aqui mano não é para rir peraí eu vou tentar ficar mais sério aí vamos lá e vamos ver Ué ficar sério em 10 minutinhos galera sem rir em que isso cara cara rodou com moleque vamos lá e se perde em que nem aquele programa lá do UFC lá é UFC não lembro não é o FT sei lá o F do Castro lá eu esqueci o nome os caras conta piada ruim do caramba lá e vamos lá vamos lá e não não é para gente vamos lá é uma boa e essa aí é metade né e volta a moto cá em cima que vem a moto cá em cima o cara mano tá botando música eu não sei se essas músicas vão dar direitos autorais aí é e aí o cara está dançando lá e aí Eita, levantou. Ah, o cara vai passar por cima, quer ver? Ó. Ué! Ah, é a mitagem, é a mitagem. Uh, uh, uh. Tava tudo certo. Caramba, mano. Isso aí é azar, né, véi? Ó, eu não tô rindo, hein, mano. Não tô rindo. Mano, eu sempre falo dessas missões aí. Eu sempre falo, todo vídeo que eu vejo, tem um cabaço que atrapalha nas missões aí. Vai. Tá normal, mano, sei nem. Eita! Uh, rapaz, olha o bagulho ali. Caraca, ela tava fazendo um negócio. Tá fazendo, ó, né? Chope, chope, né? Ah, ele vai soltar o gás. Pera aí. A moto vai cair na cabeça. Quer ver? Certeza. Nossa! Caraca, moleque! Tá mesmo. Vai, vai completar a missão. Bora. Vai, vai. O louco, bicho, olha isso aí. Brincadeira, esta fera. Maluco, você viu o cara fez ali? Eita, quanta polícia! Que isso? Nossa, nunca vi tanta polícia juntas, velho. Vai, vai. Porca, paulheiro. Respeita, rapaz. O louco, olha ai Penderro Vamos lá, a gente é online, hein Caraca, velho Segura a perna dele Ué O que aconteceu? Que isso cara, não explodiu o bagulho? Você quebrou meu... Tá funcionando Ah, já ri já, velho Eita caramba Mano, tem muita música, né, no vídeo Ih, vai vim? Ah, vai se mata Caraca, como é que ele fez isso? Ah, eu já vi esse bug já, já aconteceu comigo Ficou muito bom, velho Vai Vai cair em cima Que isso cara Mano, isso aí só acontece com o moleque Fica o dia inteiro jogando GTA, velho Eita caraca Pô louco, bicho Ó Boa Caramba, o que aconteceu? Ih, deu pau Ó, o cara do can... O cara é rara, velho Ué Ué Caraca Caraca Que isso, velho Como é que isso acontece? Cuidado, cuidado, cuidado Vai me sentar, vai sentar Ooooo Caraca Que headshot de carro, maluco Nesse maluco, doido Cê é doido, tio Sempre tem aqueles idiotas jogando na sessão, né, velho Que faz isso, tá ligado? Ih Oh Caraca Caraca, moleque Ó Se liga Que isso, cara Vamos lá Vamos lá, galera 10 minutinhos aqui Eu sempre tô trazendo esses vídeos Então a gente pode ver o reque Aí ele vai mandar o pã Pará 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 Tempo aqui ainda 10 minutinhos tá bom Acho que passar disso tá meio chato Pode trazer um outro Bom, minhas redes sociais estão na descrição É Como também Instagram É, as redes sociais Inscreva aí É nóis Tômo junto Fui